Nascido em Fortaleza e morando no Rio de Janeiro há 17 anos, João Paulo escolheu o Atlético Paranaense para torcer. Garçom, na capital carioca, viu a simpatia pelo rubro negro virar paixão em 2000, quando ganhou uma camisa do Furacão de um cliente. Depois disso, nunca mais pensou em outro clube. Nesta quarta-feira, antes da partida contra o Flamengo, o ilustre torcedor visitou a concentração atleticana e viveu momentos inesquecíveis ao lado dos jogadores do Furacão. Cara, desde 2000, foi um dia muito especial, o Atlético sempre esteve no meu coração e não tenho nem palavra, não tomei, mas agradeço muito de estar aqui no índice, no hotel, muito surpreendido. Olha, vendo pela televisão, vendo a arena pela televisão já é uma coisa muito boa. Agora, do lado, onde eles estão, ter o contato com eles, isso é uma coisa muito importante para mim, o meu sonho é conhecer a arena, mas a gente um dia vai chegar lá.